Vamos lá! Tio! Vem! Tio! Liga a luz! A luz na... O sol! Vamos lá! Não, não, não! Não! Ele vai se perder! Tchau, tio! Peraí, tio! A tia Paula vai! Tia Paula vai! Não se perdeu! Vamos começar nosso dia com a nossa oração! Mão no coração! Como a Toda Espírita, começamos com Agôve de Maria, que significa perdão minha mãe. Ave Maria, a Maria externa de graça, o Senhor muito Deus, bendita suas vozes e das mulheres, bendita o Deus o Senhor, bendita o Deus o Senhor, bendita Jesus, santam na maior parte de Jesus, rogar em nós pecadores, agora na hora de nossa morte e assim seja. Pai nosso, santo e santo, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja a lei que a vossa vontade Assim na terra como nos céus O bom nosso de cada dia nos saiu hoje Perdoai-nos as nossas bênçãos Assim como nós, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E não nos deixemos cair de cair de cair, de cair de cair Mas a vida nos deixe de cair, de cair de cair, de cair, de cair Amém A nossa casa chama-se Federação Espírita de Nizudinha Nós viemos aqui por intermédio dela Por interseção dela Tá certo? E viemos pedir a bênção a ela Pedir as coisas a ela Tá certo? Pra que ela lhe atenda melhor Não fique em casa não, venha Venha pra cá É necessário que você esteja presente Tá certo? Não possa é pra receber o que você tem pra receber Mas sim pra dividir o que você tem Porque essa casa atende médios Todos somos médios E o médio, antes de receber, ele divide Antes de receber, ele divide E quanto mais divide, mais recebe Tá certo? Não você fica parado por aí com o médio carroça Aquele que carrega o entulho de todo mundo Passando mal De tudo quanto é jeito E não sabe porque ele tá passando mal E também não tem como resolver esse problema Porque não tem significado Fica correndo pra lá e pra cá Tudo quanto é neto, tudo quanto é lugar E não acha o seu problema E o seu problema é que você tá sendo egoísta E não quer dividir Essa é a realidade Não quer dividir o que tem O bem E fica acumulando o mal dos outros Não faça isso Não fique por aí acumulando o mal dos outros Venha dividir É necessário que você venha à nossa casa A melhor casa religiosa que tem É aquela que você se sente bem Não tem um endereço, um nome O nome melhor é aquele Eu me sinto bem aqui Sente bem em outro lugar Que maravilha Essa é a melhor casa A casa que você se sente bem E outra coisa Sente útil Esse é o seu lugar Então venha pra cá Pra sentir-se bem Venha pra cá Pra sentir-se útil E dividir Dividir o seu bem Assim o acúmulo de mal Que você pega dos outros Vai-se embora Então médio Não tem um outro caminho Pra se limpar A não ser Dividindo o bem Que tem Deixa eu ser egoísta Tá certo? E venha Venha dividir Porque mesmo as pessoas Que estão vindo buscar ajuda aqui Elas não recebem nada Se não Dividir antes Essa é a realidade Aquele que tem o coração aberto Pronto pra dividir São aqueles que conseguem Mais fácil as coisas Aquele que fica Ah, faz dois anos Dez anos que eu venho Nunca recebo nada Nunca tá resolvendo nada Esse é mau caráter Ele não quer dividir O coração que tem Só fica na queixa Para de se queixar E venha dividir O bem que você tem Amém 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 Jesus Quem vai abrir? Ah, tem apresentação? Não Quem? Amém 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 Quem for vir Tirar Vai vir Isso Quem for vir Venha de preferência Com cor mais clara De roupa Tá bom? E venha com o coração aberto Que vai ser muito legal Venha dividir Vem a dividir Todas as peças de roupa Tem que se formar Todas as peças de roupa Tem que se formar É, hoje não se fala Dividir, né Compartilhar seu bem Compartilhar Dividir eu fico sem Né Dá a sensação Que eu tô dividindo Eu tô ficando com medo Se eu compartilho O resultado da divisão É a soma Tem algum ótimo Em todo de branco Que vem Tipo Uma Uma parte Tipo Não tem Não tem problema Não tem problema Vamos lá A mediunidade É a confirmação De que o ser humano É filho Ah, eu tô fazendo Coisa de mediunidade Do professor Evalme Tá A mediunidade É a confirmação De que o ser humano É filho de Deus Pai Altíssimo Eis que sou médium E por este fim Não sou caduco Mas sim Liberto do pecado E minha palavra Através da mediunidade Liberta outros De seu cativeiro De rancor e mágoas Trazendo a luz De palavra de Deus Levanta-te, anda Exatamente isso Que o professor Calvi Começou Iniciou O evangelho De hoje Ah, o ser humano Acredita Que não tem Nada de bom Principalmente Quando ele tá Em alguma Perdubação Na verdade Só vê o lado ruim Porque é o lado ruim Que tá pegando Não é? Aí ele entra Entrando naquela obsessão E aí ele só vê As coisas erradas Que deram errado Aos olhos da sociedade Que deram errado Aos olhos de quem tá à volta Mas aos olhos de Deus Deu certo Por quê? Porque ele vai partir daí Para continuar a evolução Não tem como o ser humano Ter tido uma ação Porque eu sou a Jornal Mas eu falo assim Eu devia ter feito tal coisa Eu não devia ter feito tal coisa Cara, mas a sua evolução A sua modo de pensar A sua modo de agir Não fez com que você agisse diferente Fez com que você agisse daquele jeito Então não tem como você ficar Lá martelando E tentar reviver a história, né? Tem pessoas que assistem Dez vezes no mesmo filme Na tentativa de ir no final Cuidado Dessa vez O Thanos não vai ficar Com a cabeça no primeiro filme Aí o Thor não fica Daquele jeito de eu preciso E isso Não sei a história Pra quem não viu Bom, então Eu já falo Eu fiz o que? Spoiler Eu fiz um spoiler Então eu fiz os spoiler Então Então Vamos lá Então Quando se tem uma chão Tem que parar e pensar Fiz Os espíritos oportunistas Vão usar E massificar você Naquilo que você não fez Só que para pra pensar Você consegue Lembrar De tudo que estava à sua volta E todos os pensamentos Daquele momento Que te fez agir Com a resposta X Não consegue mais Não consegue mais Você só lembra Do ato Não é? Só lembra Fiz tal coisa Mas você não lembra Da tormenta Que estava à sua volta Até das pessoas Todas Que estavam à sua volta Você lembra De uma ou outra? Você não lembra A atmosfera Que você estava vivendo Você não lembra O que você tinha Comido O que você estava Passando Em tudo Então Por isso Que a pessoa Acaba falando Eu devia ter feito De outro jeito Não Já foi Para e ver Eu devia Mas não adianta falar Puxa Por que que eu não fiz? Já foi Olha pra frente E segue Pra tentar sim Reconciliar Melhorar a linguagem Melhorar seus padrões Vibratórios Do contrário Você vai passar Você mesmo Vai se provocar Para passar Uma situação Parecida Para você falar Agora eu faço diferente Vai fazer? Não Só uma vírgula Só uma vírgula Diferente Né? Aí eu tinha que ter falado Aí você começa A gritar Com todo mundo E na hora Que é pra poder Chegar e falar Eu cansei Eu gritei Tanto com os outros Que eu cansei Mas não era Com todo mundo Era só aquela situação O não Era pra aquela Pra aquela Aquela Olha tem tudo isso aqui O não A revolta A reivindicação Era nesse quadradinho Aí a pessoa Tá aqui Ela faz as reivindicações Tudo aqui Quando chega Ela já pensou Aí ela não faz Porque ela entrou Na perturbação Então Tem que ver O seu lado bom Olha o que você Não é todo de um mal Você pode ter feito Um monte de besteira Na vida Ter prejudicado Um monte de pessoa Verdade Prejudicou Entretanto Olha o seu lado bom Vixe Que nesse momento Eu não consigo ver Uma coisa boa Até o que eu fazia De bom Até o arroz Tá queimando Até o cabelo Que não tinha friso Agora tá tendo Vai se olhar Pra todas as coisas Mas por quê? Porque tá Empenhado com obsessão Então tem que superar E falar Peraí Não é assim não Eu sou uma pessoa boa Do contrário Deus já tinha desistido De mim Se Deus Que a máxima inteligência Não desistiu De mim Por que que eu vou desistir? Aí entra a frase Básica Né? Que a mãe do Chico Disse pra ele Isso Vocês não sabem? Isso passa Isso também passa Isso passa Isso também passa É isso que tem que pensar Mas não é desistir É apenas dizer Isso passa Tem um ar que você fala Passa Nossa Não tô passando Calma O negócio passa A atmosfera muda Os amigos mudam A situação muda Mas cada um realmente tem seu tempo Tem o tempo É isso? Falei certo? Sim Tá faltando isso É que tá mesmo o seguinte Né? Os transtornos são cíclicos Os problemas são cíclicos Porque todo mundo quer a cura Todo mundo quer se libertar do problema Mas ninguém quer mudar Aquilo que fez ele ter Aquele problema Ninguém quer abrir mão Daquilo que fez você ficar doente Essa é a realidade Porque se abrisse mão Do que me fez ficar doente Ficava mais fácil Não ficava mais problema Mas ninguém quer abrir mão E geralmente é A vingança O revide Ninguém quer abrir mão Do revide Aquela coisa que Jesus disse De outra face Não existe Porque ninguém quer abrir mão Do revide E se abrisse mão Do revide Pelo conto de André Luiz Lá no umbral Ele saiu de lá Porque abriu mão do revide Qualquer um sai de lá Porque abriu mão do revide Enquanto tá revidando Dorme lá Isso O que é o revide? É dar o troco Vou colocar uma situação Tá bom? Uma situação assim Tá bom? Posso te usar? Tá aqui a Maria Eduarda Tá bom? Nós éramos amigas Tínhamos um convívio Muito bacana Aí de repente Eu me desentendi com ela Tá? Ah, posso te usar você também Tia Cecília? Aí a Maria Eduarda Vai conversar com a Cecília Tudo bem? Vai lá Que tá chateada Acaba falando Falando assim Nossa A Chiquinha Falou uma coisa Atravessada de mim Ela me olha feio Sabe? Eu acho que ela Tem alguma coisa Contra mim Né? Vai contar O lado dela Não vai? Aí A Maria Cecília Pega e faz o que? Faz o que? Vai contar com a pessoa Escuta Escuta E de repente Fala assim pra ela Ah Deixa eu falar Não liga Né? Isso vai passar A pessoa tá com Chiquinha tá com problema Né? Deixa eu falar Não Lembra que eu falei pra vocês Não chega assim Ó Passou nervoso Vai e converse Não fala Deixa eu falar Dá uma sumida da vida dela Que a pessoa entende o que? Que ela tá certa Não chegou e falou Para Cara Né? Olha Você tá vendo só o seu lado Será que a pessoa não tem alguma coisa Aí do ponto de vista dela Interpretado de você Por isso que é bom eu conversar Não Fala assim Tudo bem? Aí Aí Eu pego Posso te usar? Sim Aí Eu vou e uso Vou e conto pra Tudo bem? Já ele Vira pra mim E fala assim Olha Chiquinho Não sei todos os detalhes Não vou tomar partido Entretanto Olha O que ela fez de bom? Lembra do teste? Será? Que não é só isso? Que você tá reivindicando? Maria Eduarda Maria Eduarda Mas não é só esse quadradinho Não tem de tudo isso de bom? Então tudo isso de bom Não é pra você considerar? Pra você deixar eu passar o nervoso E lá falar pra pessoa Só assim Olha Sabe esse quadradinho Me incomodou Maria Eduarda Mas é esse quadradinho Fala pra mim Vai Joga na minha cara Porque eu preciso saber O seu lado A sua interpretação O que o tio fez? Me ajudou a não? Revidar Vai eu agora Vem alguém Falar mal da Maria Eduarda Vem o tio Ricardo Ô porô Tia Verinha Deixa eu usar? Tia Verinha Vem falar mal da Maria Eduarda Pra mim Mal assim Vem falar Ah ela tá assim pra mim Tá de cara a pé Tá isso aqui Tudo bem? Vem falar pra quem? Tia Tão com sangue no zóio Tia Tão assim Sangue Sangue O que que todo mundo quer? Sangue Sangue Já tá assim Trito de mim Vem ela falar Uma concepção dessa Justamente da Maria Eduarda Qual é a minha parte De não revidar? O mais que eu esteja com sangue no zóio Eu virar pra ela Isso ou não revidar? Eu falar Ah, mas olha Olha tudo que a Maria Eduarda tem Você não tá olhando o soco quadradinho? Isso ou não revidar? Quando o outro vem falar mal daquele Mesmo que seja Foi só um comentário Porque eu sou santa Foi só um desabafo Que eu vim fazer Né? Mas o outro Pra não revidar Tem que chegar Superar o sangue No zóio que tá Da pessoa E falar Não, fale bem Porque eu não posso juntar Eu não posso transferir O meu sentimento atropelado Com o dela Tá vendo? Dá pra entender? Eu tô mostrando pra você Como é a trama dos obsessores Eles vão trazer de mão beijada A maçã da bruxa Monde Monde Você tem que falar Não Não Então ela veio Com o sangue no zóio Com a mesma coisa Pronto pra eu acrescentar Nossa Aí ela colocou Então eu tô certa Tá vendo como Mas a Eduarda é Hoje já pode falar Né? Acabou a quarentena Vagábana Não Não vou falar Eu vou falar Olha Mas olha O que ela tem de bem Foi só isso? Vamos trabalhar isso? O que vai acontecer? Eu não vou ouvir Que eu tenho esse esclarecimento Dentro de mim Não é? Então eu também Vou começar A me Melhorar Isso eu não revide Dividir o conhecimento Dividir o conhecimento Nosso senhor não falou Que a cura está dentro de mim? Então quando eu divido Quando eu compartilho Mesmo me parecendo Que eu não tenho Como é que eu não tenho? Olha o lance É que eu não estou Praticando Mas tem eu tenho Por isso que deu Quantas pessoas falam assim Olha eu já tô numa pior E ainda vem gente Ao contar problema No meu ouvido Ainda tem que ajudar os outros Eu ajudo os outros E não resolvo o meu Mas aonde é que tá o lance? Eu não estou pondo em Prática Aquilo que eu sei E aquilo que os outros veem E eu falo pro outro fazer Então por que que nosso senhor Tem paciência com todo mundo? Porque ele sabe que fazer a prática Não é de um dia para outro E que as vezes demora Muitas encarnações Pra poder pôr em prática Aquilo que fala Quantos falam uma coisa E fazem o contrário? Todos Não é dona Ilma? Sim Quantos conselhos a senhora já deu? Nossa E a já falou Nossa foi na festa Não vai Você vai assim Por que que essa pessoa Veio falar isso Se eu tô passando por isso? Ai que ódio Ai você tem que fazer É Ai você começa a falar Pra pessoa Que ódio Fiquinha você trabalha lá Não é cara? Tá Mas Desconta um negócio Conta Tipo Uns 40 anos atrás Eu tava frequentando E eu estava em casa Não tava afim de ir Pro terreiro Ai eu fui o espírito lá Me perturbar Lá Me encher as paciência Pra mim Cadê ir? Ai eu fui pro terreiro Cheguei lá Na gira de esquerda E ó Noite adentro Acabou Era umas 3 horas da manhã Foi todo mundo embora Mais de 90% Tinha carro Tinha transporte Mas carona mesmo Fred Merck Por oferecer O resto não Foi eu ir na pé Ai eu ir na pé Reclamando Puxa Mal caráter Não é capeta Do chefe Pirado Né O azedume do cão Não sabe quando eu volto pro centro Nunca safado E eu a pé Indo pra casa Já tinha vindo a pé E tava indo Voltando a pé Aí passou um caminhão de lixeiro O gari pulou no caminhão E veio até mim E falou assim Cartão pra você meu irmão Me abraçou Eu falei É pá Aí quando eu peguei o cartão A vida é dura pra quem é mole Levanta a cabeça e anda Tá certo? Aí eu falei Valeu cara Obrigado Eu entendi a mensagem Ele falou Sabe aí que eu tô subindo a sequeira bueno Falei Tô dentro Aí eu tinha ido ali É? Por lá de lá Foi legal Mas olha Como é que acontece Recado vem? Ou não vem? Vem Vem de qualquer jeito Tá certo? Não foi a primeira e única vez Que eu saí do centro Com a mão na frente ou da trás Mas também não desiste de vir até o centro Até hoje O evangelho que a minha tia fez ontem O tema foi esse Não é? O mal da humanidade é a Moleza É porque é o seguinte O que acontece Com o ser humano Ele Rompe O vínculo Ele rompe os laços de afeto O significado que ele tem de confiança com o outro Mas ele não deixou de amar Ele colocou o amor de lado E rompeu O vínculo Os laços de afeto Tá certo? E a confiança com o outro É isso que ele tá ressentindo Tá magoado Com isso Dentro dele Mas deixar de amar não deixou Porque você lembra que ama Ele perdoa na mesma hora Nota que quando você tá brigado com alguém Você não olha nos olhos Porque se olhar Lembra que gosta Lembra que ama Aí perdoa fácil Porque só o amor faz perdoar Não é a palavra não É o amor Sem amor Não existe perda Porque Deus Sido o maior do amor Perdoa fácil Nossa Que poética O amor é fogo que arde sem se ver Eu fico com o Renato Russo na cabeça Mas eu não enchi o ritmo Porque eu tenho um certo problema Meu irmão é divanta Mas eu fugi Tudo bem Eu já li Já fiz O que que falta Então oração A oração Você é a tia Cris Quer vir fazer? Vem Nossa Sede-se essa minha tia Cris Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ai que bom dia gostoso Venho receber esse bom dia gostoso aqui pessoalmente camaradas Meu filho Que estás na terra Preocupado Solitário Desorientado Eu conheço perfeitamente teu nome E o pronuncio santificando-o porque te amo Não Não estás só Mas habitado por mim E juntos construiremos este reino Do qual tu vais ser herdeiro Gosto que faças minha vontade Porque minha vontade é que tu sejas feliz Conta sempre comigo E terás o bom para hoje Não te preocupes Só te peço que saibas compartilhar com os teus irmãos Sabes que perdoo todas as tuas ofensas Antes mesmo que as cometa Por isso te peço Que faças o mesmo com os que a te ofendem Para que nunca caias na tentação Toma forte a minha mão E eu te livrarei do mal Te amo desde sempre Teu Pai Amém 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 Jesus Obrigada Tia Vem Tia Mari que já te põe bem Olá a todos Então é que ocorreu a semana passada comigo Mas você tem que falar mais alto Se hoje agora você não é enfermeira Você só pode falar Para que se não tinha o Eduardo lá que ele é alto Não chega até lá em cima Então olá a todos É um prazer estar aqui Aqui lá é uma angústia Essa semana passada eu estava bastante fadigada Sem ser essa semana Que antecedia o Dia das Mães Eu estava bastante fadigada Devido às atividades do dia Dentro de casa, no trabalho E no Dia das Mães eu consegui vir aqui Fazer os vencimentos Eu faço parte da equipe dos Sete Linhas Então conforme eu ia vencendo Eu senti assim alívio Daquela fadiga, daquele cansaço E ao terminar o dia aqui Eu me senti bastante plena Bastante assim renovada Então dentro da minha compreensão O vencimento é isso Tira tudo que não pertence à sua natureza Vai tirando e tirando Para você ficar bem Para você ter um melhor caminhar Entendeu? Então eu convido as pessoas A vencer e vencer A sentir esse bem-estar A organizar o que está desorganizado Dentro de cada um Não é verdade? Não é verdade? Então E essa semana De domingo para cá Hoje Eu me senti bastante Equilibrada Eu via soluções Às questões Que apareciam Que era normal Aparecer no dia a dia Eu já ia ter solução Devido ao bem-estar Que eu passei Então eu quero compartilhar Essa bênção E convidar todos Avisse Deus Que o nosso Senhor é bom E Ele quer que todos Fiquem bem E tenham um melhor caminho Obrigada Ah, que bonito É isso mesmo Tem algumas pessoas Que tem a sensação assim Ela vai na casa espiritual Aí de repente Ela não vai uma vez Ou para de ir por algum motivo Muda e tal Ela fala assim Nossa Minha vida parou Eu não fui mais na casa espiritual Minha vida parou Mas não é que o lugar fez a sua vida parar É que é o seguinte Eu estou aqui Então os espíritos de luz Estão movimentando a energia à minha volta Certo? Então o que é ruim Está me dando esclarecimento Para eu saber lidar Aquilo que é excesso É tirado Mas aquilo que você tem que enfrentar Não tem jeito Então lhe dá sabedoria Energia para você saber lidar Então eu costumo dizer assim Que todo médium Tem um transporte escolar Ele tem um ônibus escolar Aí ele vai passando na rua Porque todo mundo De alguma maneira Falta o nosso senhor Eu quero ajudar a mim e os outros Então quando está passando na rua Algum espírito perturbado Vem e fala assim Ai, ali, ali Está passando ali Então gruda Por quê? Porque tem uma luz O médium tem uma luz Florescente que tinha E onde esses espíritos estão A atmosfera que eles estão É densa É fria É opressora Então eles veem Uma luz gruda Não vai sair Porque hoje se chama encosto Quando a pessoa Dentro da casa espiritual Eles vão tirar Descendo o recreio E vai cada um Para o lugar de De atendimento Dentro da casa espiritual Assim acontece aqui também Então conforme a pessoa Vai vindo Por que que aqui Não é falado assim Para o médium Você é obrigado A vir todo domingo Senão sua vida Não vai dar Não vai ficar boa Por quê? Porque o médium É que tem que saber O quanto que ele quer Ficar bem E conforme ele vai vindo Ele decide Continuar vindo Tinha pessoa Que falava assim Eu só quero vir Uma vez por mês Tá bom Vem todo domingo E ninguém está forçado E quando acontece Alguma coisa Que fala Não vai conseguir vir Sofre Fala Mas como que eu vou Sobreviver Porque é tão bom Né? Então Mas vem por gratidão Aqui Aqui se fala gratidão Porque se vem Em médium Vem por gratidão Não por obrigação Eu não venho aqui Pagar nada Eu venho Ser grata Ao nosso senhor Por tudo que eu tenho E ainda recebo A oportunidade De fazer os perdões A infinidade De espíritos Que vem até Esse lugar Pequenininho Aqui Grandioso É infinita Domingo que vem Então Você que vai vir Vocês médios Vocês Quem vai receber Assistência Vai chegar aqui Vai falar Gente Mas é tão grande Esse lugar Mas tá tão cheio Que engraçado Como eu tô me sentindo Assim como tá cheio Mas é aquele cheio De gostoso Não é petrozão Meio dia Nascer não Meio dia não Não é seis da manhã Seis da tarde É pior Não é chave de subar Não é chave de subar Não é que quando eu tô lá no metrô E me chamam Eu mando a galera Eu falo Gente Eu não tô podendo Eu tô treinando Vários espíritos A pessoa assim Fez coisa errada Na terra Tem uma tarefa Pra você Você vai ajudar Quem tá saindo Do metrô Às seis da manhã Às seis da tarde Vamos lá Não chiquinha Me dá outra coisa Se eu fui mal na terra Você vai ajudar A pessoa lá Vai ajudar É brincadeira Mas Deu pra entender? Então vai tá assim ó Vai sentir O lugar tá Show E vai ser uma calmaria Tá? Porque os ciganos que vêm São sensacionais Eu já fui na reunião Vocês têm uma ideia De ficar calada? Isso é um milagre É um sacrifício de fé Eu consegui Porque é assim Eu fui incumbida Fazer isso Porque assim ó Conversar com a nossa senhora Eu já tô acostumada Mas eu chego Falar Comendo os bolinhos dela Ah Tem problema Ela gosta Agora Esse lugar Eles têm assim ó É tipo uma É uma luz Tão imensa Aí não tinha nada Pra perguntar A cabeça me contagia Aí o tio Tarcísio Me contucava Falava assim E aí neguinha xixerenta Não vai falar nada Depois que nós saímos de lá Eu falei Eu ouvi que você me chamou De neguinha xixerenta Mas eu não tive Químidos De te responder Tô respondendo agora Mas não se preocupa Porque eu grudei xixerenta No cabelo dele Eu tenho troco Eu ainda posso dar troco Tem que abrir mão Do revido Não, eu não abro mão Não, eu revido mesmo Gudei Ainda fiz assim Nos cabelos Pra ter que cortar Porque eu falei Se põe gelo Não vai sair Então você vai ter que cortar Fiz e pus bem aqui Porque se põe na ponta Dá jeito Pus bem aqui assim Ai, chiquinha Fiz, ele tá perereco comendo Não O quê? Tá Eu tô fugindo dele Por quê? Não tem coisa mais legal Que se zoar com o espírito de luz Porque quando ele vem Fala com você Você tem que perdoar Você é de luz Você tem que perdoar Você vai dar os que ainda não Ainda não preciso Ficar perdoando tudo Fala, tia Que você vai Às vezes A gente vem Eu venho Eu chego Em um certo lugar Por ali E vinha pesando Da repente eu fico leve E vinha alguém Que não quis entrar E fica por ali Não é assim? É Tem sempre aquele espírito Trevosco Que não quer que você venha Por quê? Porque ele vai perder Vários escravos Que você tá carregando Né? E também tem Também o seu próprio guardião Que é obrigado A te segurar Pra ver o quanto de Deus Você quer Então o seu próprio guardião É obrigado Hum, tem Ah, não quer Ainda mais na hora Que começa a frio Levantar É Fazer xixi Aquele vento vem Você pensa Por que que eu fiz? Não é verdade? Tá bom? Então vamos lá Salve do Pai e do Filho E do Espírito Santo A minha Virgem Maria Santa Minha Mãe Sagrada Minha Mãe Querida Que aqui me escuta Que aqui me absorve Que aqui me traz A transparência Do meu coração Transborde o meu belo Para o meu corpo físico O meu espiritual E o meu mental Para que eu me agarre Nas coisas boas Que tu plantaste Dentro de mim E aquilo que tenho Que superar Que assim eu faça Com maestria Dignidade Cabeça erguida Sem ao menos Alimentar nenhum Espírito oportunista Peço perdão E permissão Para que todos Aqueles que eu ofendi Assim façam Em nome da ignorância Dos ciúmes Da inveja Da minha prepotência Mas aqui estou Em nome da Nossa Senhora Para compartilhar O meu amor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Tia Ludi Vem com o seu dedinho alto Deixa eu ver Quem está falando aqui Tia Zamel Beijo Tia Selma Pereira Beijo Amém Que não dá pra ver Bom dia Boa tarde Boa noite Ah Deve ser o seu Paulo O Herrara Lá do Japão Ele que coloca assim Ai seu Paulo Beijo 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 Sério Como fala beijo em japonês Sim Sim Como fala beijo em japonês Kisu 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 Matu Kisu Perta ali Como fala beijo em japonês Como fala beijo em japonês Como fala beijo em japonês